Ué, tudo apagado? Teu avô só apaga o casarão quando vai dormir? Bom, pai, eu quero você bem alegre e feliz na frente de todo mundo, tá? Ok, combinado. Algum problema, Helena? Eu quero dizer que estou disposta a adotar a menina Clara legalmente. Com todos os direitos, com todos os deveres, como minha filha. Minha filha de verdade. Pra sempre. Minha filha de verdade. Minha filha de verdade. Fornisécimo... Minha filha de verdade. Minha filha de verdade. A CIDU Carina, marina, marina, marina Obrigado.